A instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Em Iraí, o volume de chuva acumulado já ultrapassa os 50 milímetros. E quem está de folga neste feriado quer saber. Será que a quinta-feira vai ser de tempo fechado? Vamos à previsão do tempo. O alerta de chuva forte se mantém no leste e no nordeste do Rio Grande do Sul. Mas a notícia boa para quem planeja viajar é que o tempo já começa a melhorar a partir do sul e do oeste. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui também em outras regiões do estado. Em Porto Alegre, a previsão é de muitas nuvens e chuvas rápidas. A máxima atinge os 23 graus. O período de chuva vai ser maior no litoral norte. A mínima é de 20 em Tramandaí. E Juí, no noroeste, pode ter pancadas. O dia começa com 16 graus. A quinta-feira vai ser chuvosa no centro do estado. Faz 23 graus em Santa Maria. Já na fronteira oeste, o tempo começa a abrir. A máxima chega aos 24 graus em Uruguaiana. E agora vamos à matéria e à reportagem sobre a interiorização do Executivo Gaúcho. A interiorização do governo iniciou pela manhã em Viamão. O governador Tárcio Genro visitou as obras de pavimentação no bairro Santo Isabel. Ao todo, nove ruas da cidade estão recebendo asfalto. Um investimento de 5 milhões de reais. Os moradores festejaram a chegada das melhorias. Como a dona Maria Salete, proprietária de uma creche que atende 40 crianças. Quando a gente veio morar aqui há 30 anos, não passava carro, de tão esbaraqueada que era. Aí depois houve uma melhoria. Passaram a patroa, ficou estrada de chamas. Poeirão que tinha que molhar a rua, porque era nuvem de poeira. Aí depois veio o calçamento, já evoluiu 90%. E hoje o asfalto, tudo perfeito. Eu moro há 35 anos aqui, lutamos muito por esse asfalto. Estou muito contente. Em seguida, a comitiva se dirigiu ao Instituto Estadual de Educação Isabel. Onde o governador conheceu uma casa soriana que serve de museu e assistiu apresentações artísticas dos alunos. A escola, que atende 1.800 alunos, recebeu melhorias que somam 1 milhão e 200 mil reais. Melhorias foram bem radicais. Todo um telhado, a parte elétrica. Realmente podia ocorrer um incêndio a qualquer momento. E há banheiros, calçamento da frente da escola, que eu acho que o pessoal mais gostoso. Porque era muito difícil entrar na escola, o acesso era difícil. Nós encontramos a rede física das escolas aqui no Rio Grande do Sul totalmente sucateada. Um ambiente escolar de péssima qualidade em função da definição física das escolas. E esse foi o primeiro mandato, a primeira orientação que eu dei para o secretário Zé Clóvis, entre outras, que é recuperar a rede física das escolas. Tivemos quase 2 mil escolas atingidas por obras do governo do estado nesses três anos de governo. A programação terminou com o projeto oficial das obras de uma unidade de saúde para atender a cidade e a região. O governador veio conhecer a área localizada na entrada da cidade, onde será instalada uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Com 1.300 metros quadrados, terá 15 leitos e beneficiará uma população de 300 mil pessoas. À tarde, em Gravataí, a equipe do governador do estado conferiu as obras emergenciais da Escola Estadual de Ensino Fundamental, Frantes Machado. A instituição foi aberta em 2012, ainda inacabada, para atender a demanda dos moradores do bairro Coabia. Em 2013, recebeu novos investimentos do estado e melhorou a infraestrutura e a segurança do local. Hoje, a escola que atende 500 alunos foi oficialmente inaugurada. Nós tínhamos a escola sem muro, nós tínhamos uma cerca de arame, completamente inseguro, né? E a gente precisava de uma segurança para trabalhar e até para poder atender as crianças, né? E aí, então, com esse muro, passada, que foram feitos, logicamente que o trabalho fica muito melhor. Em esteio, o governador Tarso Genro visitou a UTI, que com investimentos estaduais adquiriu novos equipamentos. Agora, são cinco leitos na UTI neonatal completos, com incubadoras, respiradores, monitores e bombas de infusão de medicamentos. Em questão de alguns meses, a gente conseguiu equipar todas as nossas unidades de pacientes críticos, tanto o adulto quanto o adulto. Com isso, a gente conseguiu melhorar muito a atenção dos pacientes com problemas mais críticos, mais graves, ao ponto de oferecer uma tecnologia bem mais avançada, tecnologia de ponta. Ainda em esteio, foi inaugurada a nova unidade básica de saúde da UTI, ao lado do centro de construção do território da UTI. A unidade vai atender 8 mil pessoas que vivem nesta região. São 20 salas, consultórios, sala de vacinação, de imunização e aplicação de medicamentos. Na oportunidade, o governador cumprimentou os integrantes das três equipes de saúde da família. Há muito tempo, a cidade de Esteio clamava e nós desejávamos ter uma saúde melhor, uma saúde com mais profissionais, seja da enfermagem, da medicina, os agentes comunitários, mais equipamentos para o hospital, que é o que nós também conquistamos nessa parceria com o governo do estado. Desde dezembro de 2013, o repasse de verbas dos governos estadual e federal ao hospital, para a UTI, que quadruplicou, passou de 10 para 38 milhões de reais por ano, o que garante o atendimento a 300 mil pessoas moradoras da região. Agora aumenta a nossa responsabilidade, enquanto prefeitura, em qualificar a rede básica de saúde, qualificar os pós, implantar mais equipes de saúde da família, que nós já triplicamos, e implantar a UPA 24 horas. Após mais de 60 anos de vida, a Secretaria Estadual da Cultura confirmou que a Sala Sinfônica da UPA vai ser parcialmente aberta à população ainda neste ano. O que era apenas um sonho, pouco a pouco, toma forma e se transforma em realidade. A expectativa da orquestra é a melhor possível. Nós passamos aí o ano passado ensaiando atrás de uma igreja, e esse ano tem a oportunidade de ver o que vai acontecer. Então, é muito importante para nós. Uma cerimônia marcou hoje o início da terceira etapa da construção da Sala Sinfônica da UPA. Nesta parte, as bases da obra estão sendo montadas. O investimento é de 22 milhões de reais, obtidos a partir de uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Governo do Estado. Ao todo, o espaço vai ter 16 mil metros quadrados, com capacidade para 1.600 pessoas. Nesta etapa, nós temos serviços de superestrutura, que é quando efetivamente é utilizada a estrutura que comportará a Sala Sinfônica. Para cobertura, fechamento com esquadrias, vidro, estruturas metálicas. A próxima etapa é de acabamento e colocação de trabalho. Para isso, uma licitação deve ser aberta no meio deste ano. A previsão oficial do fim de novembro e da inauguração da sala é março de 2016. Mas testes abertos ao público já estão abertos ainda em 2014. A nossa vontade é determinar o mais rápido possível, pelo menos, o shoebox, ou seja, a sala de concerto, provavelmente dita, que é onde a orquestra vai, basicamente. Esse, para nós, é o número um. De acordo com outras experiências internacionais, aberturas parciais. Então, nós não vamos esperar que esteja totalmente pronta para inaugurar. Nós vamos inaugurar à medida que ela vai ficando pronta. Isso é bom. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite e uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.